A TV Cidade foi a terceira emissora de TV criada no estado do Ceará, inaugurada há 44 anos e opera até os dias de hoje. A sua história começa quando José Pessoa de Araújo, que na época era dono da rádio Uiapuru, teve um forte interesse em criar o seu próprio canal de televisão, e junto com seu sócio Patronino Ribeiro, iniciaram as instalações da TV Uiapuru em 1974, no bairro Estância Castelo, atual Dioniso Torres. E assim, no dia 30 de agosto de 1978, foi inaugurada a TV Uiapuru Canal 8, na época a filiada da Rede Bandeirantes. Na inauguração da emissora, estavam presentes o governador do estado do Ceará, na época, Valdemar Alcântara, e o bispo auxiliar de Fortaleza, Dom Raimundo de Castro e Silva. Anos depois, houve um impasse entre as sociedades de Patronino Ribeiro e José Pessoa de Araújo, e as ações da emissora foram repassadas para Patronino Ribeiro e seus filhos, no ano de 1981. Naquele mesmo ano, a emissora mudou de nome para TV Cidade, e continuou com a sua filiação com a Rede Bandeirantes por seis anos, que tinham a programação focada em jornalismo e esportes. O programa de maior sucesso da emissora foi o programa Irapuan Lima, sucesso da Rádio Irassema. O programa estreou nas tardes da emissora em 1972. O programa passava ao meu dia e terminava às quatro horas da tarde. O programa fazia muito sucesso e ultrapassava a audiência do programa do Chacrinha, o sucesso nacional da Rede Globo. No show de Calouros, ao invés do abacaxi que se tornou marca registrada do concorrente nacional Chacrinha, Irapuan Lima oferecia frango aos candidatos reprovados pelos jurados no palco. No mesmo estilo do Chacrinha, Irapuan contava com as suas dançarinas, as Irapuetes. Naquele mesmo ano, a emissora passou a transmitir aos domingos o programa Silvio Santos, que liderava a audiência em todo o país. Com o passar dos anos, a emissora criou vários programas de sucesso, como o programa Policial Bão Branca e o programa Armando Vasconcelos, que era um programa de entrevistas. No dia 7 de janeiro de 1987, a TV Cidade deixa de ser a feriada da Rede Bandeirantes e passa a ser a feriada do SBT. E com a sua nova feriação, alguns programas locais foram extitos com o passar dos anos, como o programa Mão Branca, que foi substituído pelo Aqui e Agora Fortaleza. Um ex-diretor da Cruz Vermelha fez um verdadeiro rapa, levou tudo para casa. Pois é, e levou todos os móveis e agora culpa o motorista. Como não poderia deixar de ser, o caso foi parar na delegacia. Giovanni Silva confere tudo para você. A afiliação com o SBT durou 10 anos. No ano de 1997, circulava uma informação de que a TV Cidade estava deixando a afiliação com o SBT e estava se afiliando à então desconhecida Rede Record. Essa informação foi confirmada pelo presidente do Grupo Cidade, Miguel Dias. Isso surpreendeu o setor televisivo do Ceará, já que o SBT era vice-líder no país. Então, na madrugada do dia 5 de outubro de 1998, numa segunda-feira, a emissora deixou a sua afiliação com o SBT após sair do ar. Ao retornar, exibia programas locais pela manhã e a emissora iniciou a sua nova afiliação às 8 horas com o telejornal Fala Brasil. Com a sua nova afiliação, o número de programas locais foi reduzido e as madrugadas da emissora passaram a ser preenchidas com os cultos da Igreja Universal. O ato Saúde e Cidadania para Pessoas com HIV realizado em frente ao Hospital São José contou com o apoio de várias entidades, a ONG Asa Branca, a Associação dos Voluntários do Hospital São José, o Centro de Convivência Madre Regina e o Sindicato dos Servidores Federais. No início de sua afiliação com a Record, a emissora provocou reações negativas, tanto dos telespectadores quanto do setor televisivo, pois ninguém acreditava que a mudança de rede era positiva. Depois da troca de afiliação, o SBT passou a ser retransmitido pelo Canal 54. No ano de 2000, a emissora já era restrita a 42 municípios, uma população de total de 3,6 milhões de habitantes e a cerca de 500 mil domicílios com TV. No ano de 2006, a TV Cidade lançou a primeira Newsroom do Nordeste, de visual semelhante à redação da Record de São Paulo. A redação homologou o Record do Rank Brasil em 2008 como o maior Newsroom fora das cabeças de rede em todo o país. Naquele mesmo ano, como comemoração dos seus 30 anos, a TV Cidade expandiu as suas transmissões para o interior do Ceará, passando a ser transmitida até 92% do estado. No ano de 2010, a TV Cidade estreou o portal CNews, que era inspirado no portal R7. No dia 31 de agosto de 2011, a emissora lançou o seu sinal digital, captado pelo Canal 32 OHF. No dia 22 de fevereiro de 2018, ano de comemoração dos seus 40 anos, a emissora recebe 17 novos equipamentos para transmissão, com 15 kW de potência, podendo cobrir várias cidades do interior do Ceará. Meses depois, no dia 7 de maio, a emissora lançou o seu novo logotipo, baseado nos padrões da Record. Hoje em dia, a emissora inovou no seu jornalismo local, adotando os padrões da Record, com os programas Balanço Geral e Ceará no ar. E programas de entretenimento como o Riquezas do Ceará e o Reality Show Atualiza aí, mostrando cada vez mais uma programação de qualidade para o público cearense. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.